Seguindo a linha de vídeos sobre os headsets da Sennheiser, hoje eu trouxe para vocês o HD300. Esse headset aqui para mim é perfeito para você que está precisando de um bom headset para estar escutando as suas músicas onde quer que você esteja. Então, sem mais delongas, bora para o review. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você quer dar adeus aos fones de má qualidade e investir num bom headset, com certeza eu recomendo para vocês o HD300 da Sennheiser. Esse fone aqui é sensacional e muito, mas muito resistente mesmo. Mesmo ele sendo completamente de plástico, eu já fiz vários testes aqui de resistência dos headphones da Sennheiser e eles passaram bem em todos. Eu jogo ali para cá, jogo logo para cá e a gente sabe que quando a gente está saindo na correria, a gente não tem muito tempo para arrumar e acaba sendo cada vez melhor ter um fone que se comporte bem nessas situações. Uma coisa que eu gosto bastante nos headsets da Sennheiser, eu já disse isso em outros vídeos, é o Ear Cup. Ele não é um Ear Cup frágil, ele é um Ear Cup que não vai descascar na sua orelha, é um Ear Cup bem resistente. E caso você danifique ele por qualquer motivo que seja, você pode estar trocando na assistência técnica da própria Sennheiser. Beleza? Esse fone aqui tem uma impedância de 18 ohms e uma frequência de resposta que vai de 18 até 20 kHz. Então, você pode estar escutando a sua música com total clareza. Uma coisa que particularmente eu gosto bastante é esse plug de 3.5 aqui da Sennheiser sem L. Se você estiver escutando música no ônibus, por exemplo, e de repente você der um tranco no cabo do seu headset, se você estiver usando um plug que seja reto, ele com certeza vai escapar do seu celular e aí você vai ter que ir lá, conectar de tudo de novo. Às vezes a sua mão está ocupada e é muito chato. Já com o plug em L, você pode dar o tranco que for que ele não vai ser desconectado do seu celular. Então é isso galera, esse foi o HD300 da Sennheiser. A gente já fez diversos vídeos sobre os headsets da Sennheiser, então é só procurar aqui no canal um que se encaixe melhor para a sua necessidade. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho